O Pix revolucionou a forma de realizar pagamento, eliminando toda aquela burocracia para esperar o dinheiro cair na sua conta bancária. Com toda essa facilidade, esse recurso já está integrado ao sistema Pacto, e você pode receber via Pix dos seus alunos e acompanhar todos os pagamentos diretamente pelo sistema, sem esperar dias para o dinheiro cair na sua conta. Para ativar essa funcionalidade, você deve entrar em contato com o seu banco para solicitar a chave Pix. Cada banco possui uma maneira própria de ativação do Pix, na qual a Pacto não tem interferência, e em nossa central de ajuda você encontra todas as instruções de como solicitar. Basta pesquisar pela palavra Pix mais o nome do seu banco. Com o Pix ativo, o recebimento também é super fácil. Basta entrar no perfil do aluno, clicar em Caixa em aberto, selecionar a parcela, escolher a forma de pagamento Pix e enviar a cobrança para o aluno via e-mail ou WhatsApp. Fácil, né? Se você quer saber mais sobre como fazer essas operações com o Pix, acesse a nossa central de ajuda e saiba mais. Pacto, tecnologia que conquista bem-estar.